Gente do céu, olha um corpinho pequeno desse com tanta fofura. Olha a sua foja mais linda. Essa aqui é a Ella. Ella and Louie. O irmão dela é o Louie. Louie. Mãe. Mãe. Olha a sua foja mais linda da mãe. Olha lá pra Rose. Olha lá pra Rose. Ai meu Deus. Olha lá pra Rose. Olha lá. Olha a irmã. Olha a minha irmã. Olha como sou linda. Neném lindo, olha a minha irmã. Que lindo. Meu Deus, tô sendo atacada. É um ataque de fofura. Não, meu nariz não. Gente, pra adoção. Duas coisas fofa. Obrigada, Rose.